Música Caros alunos, sejam bem-vindos à unidade 3 do Autoestudo da nossa disciplina Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais no curso de Bacharelado em Gestão Pública. Para esta terceira semana de estudo, vocês terão os dois últimos capítulos da apostila de gestão de materiais, capítulos 5 e 6. O capítulo 5 trata de gestão de almoxarifado, ou seja, como é realizado o acondicionamento dos produtos que o setor de compras comprou, vocês receberam na instituição que vocês trabalham, verificaram todo o processo de entrega, se está na especificidade que foi comprada, no prazo de validade e tudo mais, para que? Vocês dando atestado de que a compra foi realizada e o produto foi entregue, não tem mais como reclamar, como devolver. E é recurso público que está sendo utilizado. Então, muito critério, atenção do como proceder na recepção dos produtos para almoxarifado, ok? Com relação à gestão do almoxarifado, vocês têm que perceberem que a importância em vocês receberem o material e vocês acondicionarem da melhor maneira possível para que ele esteja disponível em qualidade e quantidade e na forma com que os usuários daquele produto vão exigir durante o período. Também, a hora da requisição desses materiais que estão no almoxarifado para os setores. É extremamente importante que vocês verifiquem qual que é a formalística do processo para que não haja desvirtuamento na entrega desses produtos, pessoas que levem os produtos sem dar baixa adequada, porque uma hora, quando o setor de patrimônio vai fazer o levantamento daquilo que está em estoque e não for identificado qual que é o trâmite, como que foi circulado essas mercadorias, consequentemente alguém vai ter que responder pelo processo de como ocorreu essa movimentação. Então, é extremamente importante que vocês vejam com clareza qual que é o direcionamento dos materiais, o direcionamento do conteúdo para que vocês tenham o maior volume possível de informações e quando vocês estiverem realizando esse tipo de atividade dentro do setor público, vocês consigam realmente dar o melhor de si e atingir os melhores resultados possíveis. No capítulo 6, nós vamos tratar da administração dos recursos patrimoniais em si. Se alguém de vocês trabalha já em instituições públicas, principalmente em prefeituras, em universidades ou escolas, vocês devem ter acompanhado nos últimos anos que houve uma cobrança por parte do Tribunal de Contas para que esses recursos patrimoniais fossem catalogados, fossem feito levantamento para que tivesse realmente uma efetividade do que existe de patrimônio público dentro das instituições, o que está em desuso, o que já virou sucata, o que é aproveitável, onde está sendo utilizado, quem que está utilizando. Então, foi feito um mapeamento de todo o setor patrimonial das instituições públicas cobrado pelos Tribunais de Contas. Nesse sentido, é importante vocês estudarem com bastante profundidade, porque existe legislação a que o setor patrimonial das instituições públicas estão vinculados. Então, dentro da apostila vocês têm algumas informações importantes, mas também nos vídeos que eu postei para vocês, eles trazem os comentários atuais de leis e tudo mais, que serão utilizados e que vocês poderão estar se informando mais ainda como proceder a gestão patrimonial nas instituições públicas. Então, tenham todos uma ótima semana de estudos. Nessa última semana nós também teremos a webconferência, onde vocês poderão tirar todas as dúvidas referentes à avaliação que nós teremos ao final da disciplina. E estou sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês possam ter dúvidas. Também nossos tutores estão ali para filtrar e me encaminhar, muitas vezes cobrando a resposta por vocês, se às vezes eu não tiver percebido. Mas, então, tudo aquilo que vocês demandarem, tem vários setores que estão direcionando essas informações para mim e da minha pessoa para vocês. Tenham todos uma ótima semana de estudos e nos vemos na webconferência e na bate-papo semanal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus